Isabel Branquinha Pedro Amaral Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa Fiquei aqui pensando, você veio da onde mesmo? Eu sou de Santos Você é São Paulo, zona... É zona leste, zona leste é São Paulo É São Paulo Mas olha que curioso, a nossa convidada de hoje É do Rio de Janeiro, mas não é conhecida Por ser do Rio de Janeiro e tem quem confunda E diga que ela não é Exatamente, mas eu acho que pra isso Você tem que assistir esse episódio pra saber Tudo sobre esse lugar Então vamos por favor chamar ela para o nosso estúdio Por favor, a vinheta E já estamos com a nossa convidada da semana Aqui no nosso foieiro E eu vou apresentar ela pra vocês agora Ela é atriz e cantora Já foi vista nos cinemas, nas televisões e nos palcos Também é possível encontrá-la contando histórias muito estranhas Ora com corpo de gente Ora com corpo de boneca Com vocês, Alessandra E palmas, por favor Muito obrigada Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso foieiro É um prazer lhe receber aqui Muito obrigada Prazer é meu E vamos a isso, né, Pepe? Vamos, vamos começar então A gente vai começar com o nosso primeiro quadro Pra gente se conhecer um pouco melhor Pra quem tá assistindo também conhecer a gente um pouco melhor Que é o... Vem cá, te conheço? O nome já deixa muito claro Isa, por favor Como vai acontecer o Vem cá, te conheço? No Vem cá, te conheço A gente traz uma série de curiosidades sobre a sua vida Que provavelmente você aí de casa não tem a menor ideia E que talvez a gente tenha cavucado E a nossa equipe Nosso time de pesquisadores Ou seja, eu também não tenho a menor ideia do que eles vão falar E a gente espera que todos os nossos arquivos estejam corretos E que seja tudo isso mesmo Tá bom Vamos lá então, a nossa primeira curiosidade Alessandra, você participou de um musical do Miller e Botelho Em que eles escreveram um personagem especialmente pra você? Dois Três Quatro Todos Ah, tá É Conta um pouquinho pra gente, como é isso, assim? O primeiro espetáculo que eu... O primeiro espetáculo que eu fiz Saiu de... Aconteceu por conta de... Quer dizer, o meu personagem aconteceu por conta de um teste Pro qual eu não passei Eu fiz teste pros Fantásticos Quem pegou a personagem foi Chiara Sasso Ah... Eu tinha feito teste pra uma universidade Ganhei, acabei ganhando uma bolsa E eu tinha combinado com meu pai Que se eu passasse nesse teste Eu ficava e trancava a bolsa E depois, se eu não passasse, eu ia fazer a bolsa Fui fazer a bolsa Morri de saudade do Brasil No dia que eu cheguei no Brasil Eu encontrei o Claudio Botelho na saída de musical Ele falou Que bom saber que você tá aqui Você não era a pessoa mais adequada pra aquele personagem Mas nós ficamos apaixonados por você A ponto de escrever um personagem especialmente pra você No nosso primeiro musical inédito Quer fazer? Mas ele só te conhecia do teste? Só do teste Só do teste ele já tinha criado... Só do teste pro qual eu não passei Escrever um personagem Quer dizer, as pessoas às vezes Ah, faço audição Faço audição ou não faço audição? Faço audição Ah, mas e se eu não passar? Não é o mais importante Vai e arrasa Daí eu sou recado Sim Eu tô chocada Ih, deixou só a marca no teste E foi a partir de As Malvadas Que eles começaram Que começou uma nova leva de musicais Que foram... Fazia muito tempo que os musicais estavam desrespeitados no Brasil Com uma fama e meio de Mambembe Sim E Miller e Botelho Que trouxeram de novo O respeito aos musicais A ponto depois da Brother e Off Brother Quererem vir pra cá Com a parceria do Claudio Botelho Fazendo as versões e tudo também É... E eles então foram chamados de Os Reis E os Midas dos musicais Então, por conta de um teste Pro qual eu não passei Eu estreei profissionalmente Em um musical inédito Com personagens escritos especialmente pra mim Pelos Reis dos musicais Que maravilhoso isso! Que lindo! Que lindo! E você ficou um período fora, né? Eu fiquei... Não, eu fiquei nove meses Nove meses É, eu tive muita saudade Daqui Que é o jeito mais elegante Que eu consegui contar as coisas Pra não falar mal de ninguém Mas tinha muita coisa Muita coisa boa lá também Mas eu fui saudade mesmo Fiquei... Engordei É... Fiquei cheia de espinha Tava depressiva Eu falei Não tá bom Vou embora Mas isso... Você foi pra lá por conta de um teste? De um... Não, eu ganhei uma bolsa Você ganhou uma bolsa É... De teatro e música Na University of Evansville Que na época Era a terceira melhor De performing arts Dos Estados Unidos Em Indiana, não é? Em Indiana, é Isso mesmo Perfeito Muito diferente do ensino Que a gente tinha aqui Principalmente de teatro musical, né? Muito diferente Meu pai falava assim Você tem que fazer uma faculdade E eu era muito fã Continuo achando ela o máximo Uma das maiores atrizes da história Enfim A Denise Stoklos E eu tinha perguntado pra ela Numa saída de uma peça Eu falei O que você fala? Qual é a sua orientação Pra jovens atores? E ela falou Tem que fazer teatro Você aprende fazendo E eu tinha falado isso Pro meu pai E ele falou Tá bom, vai fazer Mas vai fazer faculdade Eu falei Então vou fazer faculdade de teatro Sim E aí fui lá Porque no Brasil ainda Na época Não tinha nada muito assim Que a gente Levasse muita fé Hoje em dia Tem várias escolas bacanas Ainda mais com esse foco Em teatro musical, né? Exatamente Isso parece A gente tava outro dia Até conversando aqui De ser algo meio novo Essas escolas Com tanto foco Em teatro musical Em você sair Dançando Sapateando Cantando É um ciclo virtuoso, né? Total Trouxeram os grandes musicais Aí teve as críticas Ah, por que que estão trazendo Musical internacional? Porque traz expertise Traz know-how Agora a gente sabe fazer Aí sim Faça o nosso Com, né? Muito bom E vamos então A nossa segunda curiosidade Sobre você, Alessandra Por enquanto a gente tá indo bem A gente soube até mais Do que a gente sabia A gente achou que era um personagem É, e foram quatro A gente saiu numa leva boa Mas a nossa próxima curiosidade Ah, porque eu não contei os outros Ah, então por favor Então, esse foi o primeiro Aí, depois disso Eles fizeram Por conta das malvadas Eles foram convidados Pela Rosa Maria Murtinho Pra fazer o primeiro Grande musical Depois de muito tempo Que foi o Abri Alas Na verdade, não Eles fizeram Fizeram isso Aí teve a ópera do malandro Eu não lembro Não, foi logo Depois das malvadas Teve o Abri Alas E aí Eles escreveram Criaram um personagem Pra mim Tinha o roteiro original Que era baseado No livro da Ed Ednis Biógrafa da Chiquinha Gonzaga Mas eles pediram Pra criar um personagem Que seria eu fazendo A Chiquinha Gonzaga jovem E aí Esse personagem Na verdade As marcas Quem criou Fui eu mesmo Ah, Alessandra Quero que você faça Tá, tá Aí Então Cada vez mais Foram me dando liberdade Depois desse Eles criaram O Claudio me ligou E falou assim Olha O Ed Mota Quer que a gente faça Um musical com ele E a gente tá escrevendo O roteiro Mas eu preciso saber Se você quer fazer Porque eu quero escrever Pra você A gente quer escrever Pra você O Charles e eu E o Charles Miller E a gente precisa saber Se você aceita Porque a gente vai escrever Pra você Eu falei Claro E foi set O musical Foi escrito especialmente Pra mim E na ópera do malandro Quando a gente fez Quando a gente viajou E fez O ópera do malandro E em concerto Também daí Os personagens Eram criados Especialmente Pra cada um Porque daí Eram as músicas E os personagens Eram Da cabeça deles É quando a gente Fez a pesquisa O que a gente tava Aqui sabendo Era o set Descobrimos Tem um passado Aí Então a história É muito mais longa Do que a gente achou Que era Que é maravilhoso E marca muito Sua carreira Dentro do teatro Musical também Que a partir daí Vieram outras coisas Como A nossa segunda Curiosidade Que é Você ganhou uma medalha De cidadão honorária De pato branco Como é isso? Onde chega? Gente Como não, né? Vamos falar a verdade Eu acharia estranho não Seria estranho se não Eu acho Ah, enfim Eu fui pra lá A cidade parou Três dias As pessoas As pessoas não queriam Trabalhar Ninguém queria ir Pra escola Fecharam as escolas Ninguém foi trabalhar E fecharam as igrejas E aí eu fiquei passeando Lá nos carros Como se eu fosse Um misto de Beatles Com Evita Peron Sabe? Isso é maravilhoso Mas a sua história Com a cidade É por conta do personagem Do personagem Que saiu da cabeça De Miguel Falabella Vamos ver se Miguel Falabella Já tinha ido A Pato Branco? Não Eu acho que não Ele tinha A história de Pato Branco Vem porque Quem fazia o papel Da Rita No projeto original Era a Débora Bloch Que fazia parte Também da equipe De criação Porque o Miguel Gosta sempre muito De bater bola E tal Imagina A Débora É parceira dele Desde o Besterol E o piloto Levou tanto tempo Para Não Vamos voltar Enquanto Quando eles estavam Ali criando o projeto Eu estava fazendo Mamãe Não Pode Saber Do João Fonseca A Débora e o Miguel Tinham ido assistir Ficaram encantados E tal O trabalho E tal E aí Um pouquinho de tempo Depois a Márcia Andrade Márcia Andrade Que é produtora de elenco Da Globo Me convidou Para fazer uma participação Numa novela Que era do Miguel Mas ela que convidou Para eu fazer a participação Uma cena com a Débora Bloch Nossa química De comédia Foi tão grande Que a Débora Falou Maestrine Tem que estar No programa Com a gente E o Miguel Falou Mas o quarteto Está fechado Ela falou Não tem uma empregada E aí Ele falou Já tenho tudo Na minha cabeça Porque É E aí ele falou Assim Eu vou fazer Uma empregada Que vem do sul Né Loura De olhos azuis E E ele Ele lembrou De um Um ex-namorado De uma amiga dele Que ele falou Que era um homem Lindo E chatíssimo Porque tudo era Pato Branco Tudo na cidade Ele era melhor Não porque Pato Branco É tudo melhor Pato Branco Não sei o que E foi assim Que nasceu o Zeno Então de alguma forma É mais um personagem Escrito para você Sim Sim Então são cinco Não Mas aí não Você perguntou Do Claudio e do Charles É O Miguel Imagina Todos que eu fiz Foram escritos para mim Gente eu estou passada E esse foi seu primeiro contato Com ele Ele te vendo no teatro Gostando Meu primeiro contato Com o Miguel Foi eu chegando Para Para Fazer uma Uma visita Para a Vera do Cantemelo Que estava dando aula Para ele Quando ele estava fazendo Beijo da Mulher Aranha A Vera foi minha professora Minha primeira Professora De canto E eles estavam ensaiando No mesmo teatro Que a gente estava Apresentando Acho que era Aí vem o dilúvio Logo depois de Rant E E eu fui visitar Falei Ah A Vera está aí E tal Claro também Vamos lá Fazer um H Com o seu Miguel Falabella Né Primeira vez Que eu fui encontrar Aí Cheguei lá O Miguel Estava num dia Hoje eu já conheço Já sei Ele estava com preguiça De fazer aula Então Ele falou assim Gostei de você Hoje a minha aula é sua Ótimo E aí Só que Na verdade Foi um misto Né Disso E realmente Da generosidade dele Porque eu cheguei Fui conversando com a Vera E ele realmente Curtiu minha energia E eu estava falando Para ela Que eu ia fazer audição Para a Lê Miserrable Para os Miseráveis E ele falou assim Gostei de você Eu vou te ensaiar Para o papel Você vai passar Ele não tinha nada a ver Com os Miseráveis Mas realmente Ele olhou assim Assistiu Me deu uma força Na verdade Né E eu fui Fiz o teste Passei Então esse foi Meu primeiro encontro Com o Miguel Falabella Ele me ensaiando Para uma audição Da qual você pegou também Exatamente E do nada De graça Porque ele foi com a minha cara Estou precisando De mais gente Que vai com a minha cara Eu estou precisando De mais gente Que vai com a minha cara Essa é a generosidade dele E aí Então eu acho que Só porque Eu acho muito curioso O Lê Miserra Foi um dos primeiros Que veio desses formatos Sim Que veio para o Brasil De teatro musical Americano Que até então Tinha muito pouca referência E pouca formação Até Como foi Ir fazer De onde você viu Esse teste De onde você falou Vou fazer ele Esse teste Foi assim Eu tinha feito o Rant Era tudo a mesma Uma companhia Porque a Cia do Brasil E a Black and Red Que eram parceiras Black and Red Depois acabou saindo Mas a Cia do Brasil Foi que se transformou Na T4F Do Fernando Alterio E Que a Cia é do Brasil Porque tem a do México E tal E A Cia do Brasil Em parceria com a Black and Red Tinham feito o Rant Depois do Rant Veio aí Vem o dilúvio Que Não ia ser eu Que ia fazer o papel Da protagonista Que é a Clementina Que era eu e o Tumura Só que Eu tenho uma coisa Muito intuitiva Então Eu ia voltar Para o Rio de Janeiro Quando me contaram Qual era a história De aí Vem o dilúvio Que era uma menina Virgem Que se apaixonava Por um padre E eu era virgem Na época E sempre me apaixonava Por figuras Exóticas Eu parei e falei Esse personagem é meu E eu não fiz nada Eu só fiquei esperando Eu falei Vou dar uma duas semaninhas Aqui em São Paulo Vou esperar E não deu outra Me ligaram Falaram Olha Acabou que não Não coube muito bem A pessoa que ia fazer Vai fazer um outro personagem E a gente quer que você faça A Clementina Falei Ah Vou fazer Não era muito Eu achava que a peça Não era muito A minha onda Porque era meio religiosa Mas a personagem Era divertida O Tumura é o máximo E esse acho que O primeiro grande Protagonista dele E É um dinheiro bom Que entrava E eu também pensei Poxa Logo eles vão fazer Os Miseráveis Que a gente já sabia A gente ouve Rádio Peão Vou fazer esse Para o senhor recusar Depois vai ser ruim Para eu não fazer Fazer a audição Dos Miseráveis E aí fiz pensando Que aquilo ia me ajudar Para fazer os Miseráveis Quando vieram as audições Dos Miseráveis A Iven de Lu Era um sucesso absurdo E o Billy Bond Não queria Que eu deixasse De fazer A Iven de Lu Para fazer os Miseráveis Ele me proibiu De fazer a audição Eu falei Não estou acreditando Eu peguei esse daqui Para poder fazer o outro Agora eu não vou poder fazer Porque eu estou nesse Eu estou acreditando nisso Porque agora Eu vou ter que fazer A Menina Virgem Sem poder protagonizar O primeiro grande espetáculo Da Broadway Não Né E aí Mas os diretores Londrinos Que vieram Assistiram E falaram Ela tem que fazer Porque ela é a Fantine Uau E aí eles exigiram Que eu fizesse a audição E eu peguei a Fantine Ainda bem É Ainda bem É deslumbrante Obrigada A gente já recebeu Algumas das pessoas A gente está fazendo O primeiro elenco De Lemis aqui Poxa Foi considerado O melhor elenco Do mundo De Lemis Errado Quem já veio aqui No Lemis Veio A Andressa Ivan Saulo Acho que é isso E agora tem os Alessandra Falta Sara Esther Sim Então com esse objetivo Fechar esse elenco aqui A gente está fechando O elenco de Lemis A gente está fechando O elenco de Disney A gente também dá check Ótimo E agora tem você também Já no Disney Já estou no Disney Mais um elenco de Disney Temos tudo Gente A gente está dando check Em vários E eu acho que hoje As nossas curiosidades Foram essas Sabemos muito mais Do que a gente tinha trazido Porque uma das curiosidades Que a gente ia falar Era o fato De você ter ido estudar fora Que a gente já falou E que é maravilhoso Tá Sim E é isso Antes não tinha essa formação Quando você veio pra cá Com essa formação Foi antes então Desse momento Desses grandes musicais Sim Foi antes Essa formação lá fora Esses nove meses lá fora E quando você volta É que tem essas audições Rente, Lemis Sim, sim Entendi Antes disso Quando você volta Era muito diferente A formação aqui Das outras pessoas Como era lá fora Porque Quando a gente entra Eu fiz faculdade De artes cênicas aqui E tinha uma coisa Um pouco do primeiro semestre O primeiro diretor Que eu tive Fez uma fala Do tipo Bem, quem está aqui É porque nos seus núcleos Escolares Ou das companhias que estava Era o melhor Ou que tinha um destaque Ou que tinha vontade De seguir isso E agora estamos só entre Quem já tem uma mínima formação Pra estar dentro da faculdade Só que quando você sai daqui Que tem uma formação Muito diferente De lá fora Como é esse conflito? É muito diferente A formação de quando você chega Com uma formação brasileira Mas eu cheguei lá Pra entrar Pra faculdade Então assim Mas as pessoas Quando estavam lá As pessoas que estavam com você Nesse dia a dia Tinha uma formação Muito diferente? Claro Nos Estados Unidos Você aprende teatro musical Quando você nasceu Você vai pro prézinho Eles já botam você Pra tocar instrumento Pra cantar Pra falar texto Pra fazer política Você tem que ser eleito Presidente da turma Eu tinha tido Um ou dois No máximo três anos De escola americana Aqui no Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro Na escola americana da Gávea Que meu pai é americano Naturalizado Nasceu no Brasil Mas se naturalizou Americano muito jovem Nasceu no Brás Eu adoro A minha zélia É sempre firme E No Brás De família bem italiana Assim e tal Mas Na escola americana Eu já tinha feito Um musicalzinho Eu lembro até hoje A música Eu fazia A Estrela do Mar O musical era The Little Sardina Pequena sardinha E eu era A Estrela do Mar Que maravilhoso A vermelha personagem Já era a Estrela Já era a Estrela E que era uma Melindrosa Com roupinha Dançava Um charleston Cantava Então você veja Estava nem aprendendo A ler e escrever ainda Mas já estava E fazendo Tinha numerozinhos De comédia De tudo Você aprende lá Desde pequeno Não tem como Você não estar Mais bem preparado Do que os outros Agora Talento vai de cada um Então aqui no Brasil A gente tem talentos absurdos Agora se tivermos Uma maior formação Mais cedo Assim como é Em outras coisas Por exemplo Com os orientais Se a gente vê Esses vídeos Das crianças japonesas Você entra Na depressão profunda Porque eles já estão Fazendo doutorado No prézinho E você está assim Hã? São coisas absurdas É? É? Então quando eu cheguei lá O que tinha Era todo mundo Já muito Conhecedor Do que seria feito Do passo a passo Todo mundo já tinha feito E pra mim Era assim Uau Uma estrutura Porque você vai lá Numa faculdade de teatro Você tem um teatro Que na época Não tinha No Brasil Eu acho Assim Com a estrutura que tinha E era o teatro da faculdade E assim Era a terceira Melhor de Performing Arts Mas não era uma Julliard Não era uma Imagina o que tem Com certeza Faz muita diferença Eu mesma Quando fiz teatro Pequenininha na escola A gente tinha uma salinha É Muito diferente E assim É Eu não fui Pra essas outras Porque meus pais Não queriam que eu fosse Pra uma cidade grande Porque eles achavam perigoso Então Vamos pra uma cidade Menor Aí eu fui Praticamente Pra Pato Branco Ali Por isso Também Me deu muita saudade Porque eu fui Do Rio de Janeiro Uma pessoa sai De uma metrópole Vai pra uma cidade Pequena No interior Dos estados Estranha Né É Mas O que eu achava Muito legal Eu não sei como é aqui Porque a minha formação Curta foi lá Porque eu voltei E comecei a trabalhar Ainda não fiz mais Estudos Como é que diz Formais Né Fiz meus cursos Minhas aulas particulares E segui o que Denise disse Aprendi fazendo Né É Não por um preconceito Mas porque as coisas Foram acontecendo É E Eu gostava muito Porque aquilo me organizava Eu tinha sempre Um dever de casa Pra mostrar Então Pra quem quer fazer tudo Então agora eu vou fazer isso E aí eu fazia E O que eu achava muito legal É que todo mundo Tinha que fazer tudo Então assim Do primeiro ao Último ano Algum daqueles períodos Você ia Você Fatidicamente Iria trabalhar Como camareira Você iria trabalhar Como contra-regra Cenógrafo Figurinista É Que legal Não tinha dimensão disso Diretor Todo mundo Seja lá O que você vai fazer Se você Ah eu quero dirigir Vai dirigir Mas primeiro você vai fazer ator Pra você saber O que o ator precisa Quando você vai dirigir Ah não Mas eu quero atuar Vai atuar Mas você vai ser camareira Pra não ficar enchendo a paciência Dos outros Sim Você vai saber fazer o todo Um pouquinho de cada coisa Você sabe fazer Então você sai de lá Você entende a marcenaria Você entende E aí também Quando você quer exigir Você sabe pedir Então quando você fala assim Ah eu preciso disso Ah isso não dá pra fazer Dá Dá pra fazer Sim Eu acho isso muito importante Porque a gente conversou Com muita gente E a gente também sabe isso De que a gente sempre Se aventura Na questão de produzir E as vezes a gente chega Numa dessas partes Você fala assim Meu Deus Eu nunca fiz um figurino Na vida Mas será que isso vai funcionar Mas será que aquilo vai funcionar A gente já teve convidados Que fizeram figurino na mão Que contaram aqui pra gente Que a gente fica pensando A dimensão de tudo isso Você como produtor Organizar tudo isso Se você já passou Por todas as partes Você sabe minimamente Exatamente Como direcionar Cada um dentro da sua Então isso faz muita diferença É uma pena que a gente ainda Não tenha formações Com tanto esmero Nesses pequenos pedaços Que nem lá E que faz toda a diferença Até numa coisa De entendimento Carinho Respeito Pelo trabalho Porque assim Na faculdade Uma coisa que eu lembro É que eles falam assim Olha Aí você tem os props Os objetos de cena E tem os seus figurinos Você tem a camareira Que vai Tem Você tem o contra-regra Tem Mas não são eles Que tem que prestar Mais atenção nas coisas É você Sabe por quê? Porque se alguma coisa Não estiver em cena Quem se ferra é você Então por mais que a camareira Seja o serviço dela Fazer aquilo Você vai sempre ver Se suas coisas estão ali Isso é um achado É uma maravilha E ao mesmo tempo Quando eu vim fazer Os Miseráveis Aprendendo Fazendo A Leslie Que era a nossa diretora De palco Stage Manager Maravilhosa Ela falava Para todo mundo Assim Porque no Brasil Justamente isso A gente é acostumado A fazer tudo Então a gente é Meio acostumado A todo mundo Se meter um pouco No trabalho do outro Sim Com certeza E numa produção Do tamanho Dos Miseráveis Não tem a menor condição De acontecer Porque é enlouquecedor E as coisas Não funcionam Então ela fala Olha Cada um No seu pedaço Ah mas eu acho Você não acha nada Já tem alguém Para pensar isso Exatamente Faz o seu E aí você tem que juntar Essas duas coisas Você faz o seu E fica ligada Se o seu está ali Sim Você não vai se meter No coisa do outro Mas você Muito bom Aí deixa eu te perguntar Que é uma curiosidade pessoal Até Eu sei que Muito de quem assiste Nosso programa Normalmente são pessoas Mais jovens Que estão em formação Ou aspirando lugares Que querem chegar Como é fazer Um teste Para ir para uma universidade Internacional Como foi se preparar E o que você fez Para fazer isso Eu fiz um vídeo E aí Eu fiquei feliz Porque assim Você ganhar Uma bolsa Eles mesmos Me falaram Olha só Não fique Muito com Altas expectativas Porque assim Passar para essas universidades Já é difícil Passar com um vídeo Mais difícil Ganhar uma bolsa Pessoalmente É difícil Imagina com um vídeo E aí fui Fiz o vídeo Ganhei a bolsa Feliz O vídeo que eu fiz Tem uma coisa Um pouco parecida Com o vídeo Que eu fiz para a Globo Também Quando fui fazer Porque a gente sabe Que as pessoas Botam a gente em caixinhas Para mim Na Globo Eu tinha me avisado Vou te botar em caixinhas Você é comediante Você é romântico Você é dramático O que você Você tem habilidades especiais Eu falei Tá Como vou fazer Para mostrar Tudo que eu quero Usar Sem que fique sujo E ao mesmo tempo Sem perder oportunidade Porque vão me botar Só numa caixa Eu escrevi Para a Globo Vou voltar No da Universidade No da Globo Eu escrevi Um monólogo Que era uma personagem Que tinha várias personalidades Genial E essas personalidades Dentro de cada uma Tinha uma que era mais romântica Tinha uma que era mais dramática Tinha uma Para ir para várias áreas Para ir para várias áreas Dentro disso Tinha a comédia Tinha a emoção Tinha E esse foi o meu monólogo Para a Globo Na faculdade Que foi bem antes O que eu fiz Eu sempre fui E digo Em todas as minhas entrevistas Então não é Surpresa para ninguém Que acompanha minhas entrevistas Porque eu sou muito fã De Barbra Streisand Então o que eu peguei Eu falei Tá Como que eu vou mostrar A minha atuação E o canto Numa coisa só Aí eu peguei Uma música Da Barbra Streisand De Yentl Que é The Way He Makes Me Feel Cantei Mostrando A destreza vocal Que a música exige Mas brincando Com a letra Então ali Mostrando também Um lado de comédia Então em vez de cantar There's no chill And yet I feel Yet I shiver There's no flame And yet I burn Bem Eu fiz There's no chill And yet I shiver There's no flame And yet I burn Aí fiz toda assim Brincando Aí eu ganhei A bolsa assim Maravilhoso isso Isso é muito bom Eu tô chocada É maravilhoso É maravilhoso Uma letra Extremamente difícil Uma música Extremamente técnica Se tornando Extremamente engraçada E sem perder Nada da técnica Tudo junto Mas é uma São pequenas sacadas É uma sacada Que muda tudo É você sacar Você tem que olhar Pra si mesmo E falar assim Qual é o meu instrumento Quais são meus pontos fortes Servi-los Sim E você já sabia Desse lugar do humor Isso Você já tinha isso Exato Lá na estrelinha Desde a estrelinha E vamos então Para o nosso Primeiro sinal Muito obrigado E agora a gente vai Pro nosso jogo O nosso jogo Que se chama Ai como eu sou Um artista plural É um jogo Que vai testar Várias áreas Do conhecimento Da arte Tá Temos várias Categorias aqui Isa Quer explicar um pouquinho Como é que vai funcionar hoje Vamos lá No nosso game São perguntas De múltipla escolha Então fique tranquila As respostas estão aí Você só precisa descobrir Qual delas é a correta E no game de hoje Nós vamos ter você A Alessandra Contra ninguém mais Ninguém menos do que ele Pedro Amaral Eu já perdi Tá gente Porque eu não lembro Nada De nada Eu sei fazer Só Não Mas fique tranquila Porque Vou dar uma Vou dar um spoiler Aqui pra vocês Tem umas perguntinhas Que a Alessandra Já respondeu Então se ela Pedir essa Essa categoria Tá bom Exatamente E o que nós vamos fazer Alessandra São três perguntas Para cada um Três categorias Para cada um Então você fique à vontade Para escolher a categoria Que mais lhe agrada E que talvez você ache Que vai ser nessa Que conhece mais Que domina mais É E vai conseguir derrubar O Pedro Nessa edição Eu já vou até Largar minha ficha Que normalmente Eu tenho gabarito Mas hoje Eu não tenho gabarito Tá É palhaço Hoje não tá nada comigo Tá Não quero que ninguém Diga que eu tava Roubando no jogo Eu sou competitivo Mas eu jogo limpo Às vezes Teatro musical Então por favor Teatro musical Les miserables É um musical É o musical Mais antigo Do mundo Em cartaz Ele já ganhou Aproximadamente 125 grandes prêmios Do teatro Em Londres Em 2014 O espetáculo Celebrou 12 mil performances 13 mil performances 14 mil performances Ou 15 mil performances 15 Você está certa disso Alessandra Não Será que é isso? Será? É isso? Não Não era Infelizmente Eram 12 mil performances A resposta correta Agora já deve estar Em 15 mil Mas em 2014 Eram 12 mil Tá bom No Brasil A gente deve ter ficado Num número Não tão próximo a isso Mas foram muitas Apresentações também Não é Alessandra? Muitas Você lembra mais ou menos assim? Não, né? Não, eu lembro da gente Eu lembro da gente Ganhando plaquinha De 100 mil apresentações Que a gente ganhava Acho que de 10 mil 100 mil não 100 apresentações 10 É, 50 Não sei Algumas plaquinhas A gente ganhou A gente fez dois anos Eu acho É, foi um musical Bem longo Encartado no Brasil Né? Eu não sabia E era dois anos De Eu não lembro Se era de quarta Ou quinta Domingo Com duas no sábado Dois no domingo Era Esquema Broadway É E teve uma coisa Muito legal também Eu cheguei a assistir Nesse esquema Que foi muito interessante A gente tem repetido Em alguns musicais Que eram as sessões populares Que aconteciam de tarde também, né? Tinha E era muito legal E tinha aquele negócio Do um real Uhum Era legal Porque era um real E não era o produtor Que pagava Que é legal É bacana a gente Na época que se respeitava Os produtores de teatro Era tão legal É É É Ah, que tempo Sem dar presente Com o chapéu dos outros Era legal O que eu achava muito legal Era os horários diferentes, né? Porque eu tava no colégio Meus pais não me deixavam Ir ao teatro Tão tarde Enfim E aconteciam sessões Que eram três horas da tarde E aí isso foi muito interessante Pra mim A formação foi extremamente importante Poder ver um musical Desse tamanho De tarde No meio do período letivo Foi muito, muito bom Que bom Então vamos à próxima Pedro, qual é a sua escolha? Eu escolho cinema Por favor Cinema O espetáculo Rant Estreou no circuito Off-Broaden Em 1996 E anos depois Foi parar Nas telas do cinema Levando diversos atores Dos palcos Para o longa Mas em que ano Isso aconteceu? Foi 2003? 2004? 2005 Ou em 2006? Ai que saco Em que ano estreou o filme de Rant? O pior é que eu lembro Porque eu fiquei enlouquecido Com essa estreia Porque eu conhecia um musical Muito por cima De ver uns vídeos curtos Assim eu não achava O vídeo inteiro Para ver de Youtube Essas coisas na época E eu fiquei louco Quando lançou esse DVD E Eu pedi de Natal Esse DVD E eu acho Que foi 2004 B? Você está certo disso? Ah é um chute Eu acho que é 2005 Mas não 2004 2004? 2004 Tole uma Tole duas Certeza Tole três É 2005 Meu lado competitivo Flora Está tudo bem Estamos tudo empatados Estamos tudo empatados até agora Estamos de 0 a 0 Alessandra A Jane Rita Deveria ser interpretada Por outra atriz Antes de Marisa Hort Quem era essa atriz? Adriana Steps A gente já tinha falado Era fácil essa Será que era um Marbelada Muito bem Era a Débora Block Então nós temos mais 10 aqui Pedro Seu momento Streaming Gente Hoje o pessoal está rápido Vocês estão vendo que eles estão assim A novela Tempos Modernos Que está disponível no Globoplay É uma trama com gostinho de teatro Sendo inspirada na peça Rei Lear De Shakespeare Mas o seu nome Poderia ter sido o outro Seria Bom dia Novo Tempo Bom dia Doutor Frankstein Bom dia Shakespeare Ou Bom Dia Tempos Modernos Qual era Para ser o nome Da novela Pedro Mas o que isso tem a ver Com o Rei Lear Daí é um problema De Deus Entendeu Onde você está Tendo de Mas é que conectam Com a peça Hashtag Se fode aí É um comento É que quando eu vi aqui Eu falei Acho que eu vou fazer A eliminação O que tem a ver Com o Rei Lear Mas nem eu Batei Para mim Pelo menos Bom dia Shakespeare Não é Assistiu a novela Não Que pena Eu assisti Você não ouvi não É A nossa convidada Não só assistiu Como fez Exatamente Uma cantora de ópera Com o passado roqueiro Mas só para eu saber Se você sabe a resposta Eu acho que eu sei Mas não sei Tá Então eu vou chutar A Eu acho que pelo menos Bom dia Novo Tempo É Eu acho que combina Soloramente A resposta está Completamente Errada A novela deveria se chamar Bom dia Doutor Frankstein Ah eu ia acertar Eu ia acertar Uau Porque depois A A A Grazi Vira um robô Uhum Ah E agora eu lembro Eu lembro assim ó Flashes da história De imagens A gente tinha Holograma de Fagundes né Durante a novela Uhum Uma coisa muito louca Era uma novela muito louca Eu jamais ia Tudo bem Vamos lá né Vamos seguir o jogo Os nomes das filhas Do personagem principal Eram todos inspirados No Rei Lia O próprio personagem principal Do Edson Celulare Não era? Não Do Fagundes Do Fagundes isso O Edson Celulare está no elenco Eu sei o elenco todo Eu sei tudo A novela é comigo mesmo Eu tô lembrada do celular O que ele fazia? Teve uma ótima pergunta Não Não tinha o celular Gente Eu tô confundido com a novela dos congelados Novela dos congelados Ah não Tá Novela dos congelados Sim Não é essa Não é essa Essa é a cantora de ópera Uhum Aí eu vou ter que perguntar Pedro Eu vou ter que dar uma pausinha aqui Vamos Porque é muito louco Você fazer uma cantora de ópera Na TV Até então né A gente tava muito acostumado Com quando as pessoas Iam fazer alguns cantores na TV A gente ter voz dublada né Das músicas Inclusive a gente teve convidados Que falaram Eu dublei o fulano de tal Na novela tal E você não Você fez tudo Sim Muitas vezes ali mesmo Com o microfone de lapela Sem um lugar com acústica Tranquilo Bacana E outras vezes Eu gravava antes Quando eram cenas da ópera mesmo E tal Mas os agudos da ópera Acho que foram feitos lá Lá Aquele quando abre Vem a bola de futebol Aquele acho que foi feito na hora Várias vezes Porque tinha acústica Que era no municipal Aqui de São Paulo Mas outras ele cantando Na galeria Não tinha Era microfone de lapela É É Mas a Dita foi um personagem Que marcou a sua carreira Super Imagina Eu encontrei a Gloria Pires Quando eu comecei A fazer a novela Eu não a conhecia Pessoalmente Fui pintar o cabelo No mesmo salão Um salão que a Débora Block tinha indicado Porque ela sempre pinta Com a Elza Pontes Lá no Rio Né Porque ela pinta tratando E tal Não sei o que Porque aí já é outra história Que em Amazônia Tinha pintado meu cabelo Era uma jovem atriz desconhecida Eles resolveram testar a cor Na minha cabeça Ah Bacana Legal Então eu perdi tufos de cabelo Sangrou meu couro cabeludo Eu falei Nunca mais Ela falou Não, você tem que exigir Fazer sempre Vai a dica Mas faz muito tempo Enfim Descoloriam o cabelo Na cabeça Depois pintava de novo Ah não Descolora de novo Aí Quando fui pintar Para o Tomalada K Fui pisar na Elza Pontes Não E aí depois Quando fui fazer também A novela Ele já estava pintando Só com ela E propaganda gratuita Aqui para você Elza Um beijo E aí Te amo saudade E aí A Glória estava pintando Lá também Me viu passando E eu achei muito fofo Porque eu vi Passando na cabeça dela Assim Falo, não falo Falo, não falo Porque a pessoa não sabe Se vai parecer invasivo Mas Certíssima é Ela falou assim Não, ela vai gostar de ouvir Me pegou pelo braço E eu fui passar Ela fez Tum Me pegou pelo braço E falou assim Aconteceu com você A melhor coisa que pode acontecer Com uma atriz Você está fazendo um personagem Que é exatamente o oposto Do que você fazia antes E está fazendo muito bem Parabéns Ai, que linda Uuuu 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 Porque eu fazia Uma personagem Que era pobre Era num programa de comédia Ela não tinha maquiagem Depois fui fazer Uma personagem rica Dramática Toda Cheia de Podendo ficar linda E tal É, realmente Uuuu Um presentasse Nossa, muito E foi assim mesmo Terminou Toma lá da cara No final de 2009 Começou 2010 Tempo de modernos Engatou a novela E completamente diferente Nossa Tanto que as pessoas Não associavam E vários personagens Que eu faço As pessoas Não associam Assim Então eu Muitas vezes acontece As pessoas estão elogiando O meu personagem Numa mesa Aí eu passo A agradeço A pessoa Fui olhando pra minha cara Assim Você está falando de mim Isso deve ser Delicioso Eu imagino Falei Quando vocês Obrigada Quem? Um Muito bom Então vamos lá Então temos Nosso placar está Dez para Alessandra E zero para você Muito obrigado Você tem dois zeros Inclusive Então só um Muito obrigado Duas vezes Alessandra Você tem a chance agora De acabar de vez Com o Pedro Ou né Teatro Então vamos de teatro O Casamento do Pequeno Burguês Foi escrito por Belton Brecht Um grande nome do teatro E retrata o declínio Do pensamento burguês Mas com quantos anos O autor escreveu a obra? Ah, fala sério Foi com 19? Com 20? 21 ou 22? Com quantos anos Brecht Escreveu O Casamento do Pequeno Burguês? Essa é tranquilíssima Ah é Não é pra mim? Eu vou errar Mas é 19 errando 19? É Tem certeza disso? Não Quer mudar? É oportunidade de mudar? Não Não? Vamos ver aqui É 22 Quer ver? Eu tava entre 19 e 22 É 21 É rádio e todo mundo Então isso já alivia Que loucura né O que que ainda tem? Agora nós temos Cinema Notícia Música E show E literatura Ah literatura É Não vamos de cinema Vamos fingir um tempo Ah não Cinema a gente já foi Cinema já foi? Já foi Eu falei errado Então temos notícia Música Show E literatura Então vamos de notícia O filme A Ópera do Malandro Comemorou 38 anos Desde a sua estreia Nas Telonas Escrita por Chico Buarque A obra foi inspirada Em qual outro espetáculo? É a Ópera dos Mendigos? A Ópera dos Largados? A Ópera dos Três Vinténs? Ou a Ópera dos Sete Vinténs? Resposta C A Ópera dos Três Vinténs Ah mas essa também né Fala sério Será? Mas será? Mas será? Está certa a resposta É a Ópera dos Três Vinténs Mas deixo aqui pra vocês Qual a alternativa vocês escolhem Em conjunto? Por favor Pode escolher Show Show? Então vamos de show Então vamos fazer o seguinte Cada um escolhe uma resposta E a gente segue com ela Vai ser uma loucura E a gente se humilha junto Ah Vamos Essa realmente Eles escolheram uma Que eu realmente Estava louca pra que saísse Cindy Lauper é uma das cantoras De maior sucesso Dos anos 80 Seu estilo costumava Deixar todos Boquiabertos E seus shows Costumavam ser repletos Dessa irreverência Mas antes da fama A artista se apresentava De um modo peculiar Ela se apresentava Como em uma banda Vestida de leão Ela apresentava-se Em uma escola Vestida de professora Em um restaurante Vestida de geisha Em uma fábrica Vestida de secretária Aonde Cindy Lauper Se apresentava Em vestida do que? B B Em uma escola Vestida de professora E você Pedro? Vou deixar todo Boquiaberto Não Boquiabertos Vou pensar uma coisa Mais exótica Aia Aia C Eu achei Ah vou de A A Eu achei muito exótico Ela vestida de leão Eu acho que tem tudo a ver Vai ser lindo Esse programa hoje Porque nenhum de vocês Acertou Tudo bem Tudo bem Seguimos no empate A gente segue no empate A resposta correta Era em um restaurante Vestida de geisha Ela trabalhava Em um restaurante japonês Vestida de geisha Cantando nos intervalos E cantando ali Para o público Do restaurante Ai adoro essas coisas Sakura Sakura Eu queria ter essa cena Mas a gente segue No empate Gente Eu arrotei no microfone Tudo sob controle Coisas loucas Acontecem no nosso foyer Tá tudo bem Então se a gente Continua empatado Vocês querem fazer Mais uma No empate Você acha? Ah vamos Vai Nós temos Música Ou literatura Música ou literatura Ah vamos de música Então vamos de música Música Chiquinha Gonzaga Dole 12 Dole 2 e Dole 3 Alessandra está completamente Certa em você Pedro Realmente não foi Para você essa Não tudo bem Tudo bem Eu entendo Está tudo certo E Alessandra você Participou de duas Coisas que envolvessem A Chiquinha A Chiquinha Eu fiz a Chiquinha Jovem Exatamente No teatro E na televisão Quando fizeram a série Eles me chamaram Para fazer parte Da parte de teatro Que chamaram o Cláudio Charles Para dirigir a parte de teatro Da novela E aí eu fazia uma Uma atriz Dentro da companhia E aí tinha que ser É enfim É isso Muito bem Então temos uma grande Vitoriosa Temos E deixa eu só te perguntar Isso em relação a Chiquinha É muito diferente Quando você está compondo Um personagem De alguém que existe Existiu Teve uma história E é um personagem Fictício Criado para você Quando você vai compor isso É muito diferente O processo Duas coisas Uma que eu Meu lado autista Já vamos chegar Você não respondeu Então assim Na televisão Eu era para fazer Uma atriz ruim Então eu tinha que fazer Ela ruim Tem uma camada a mais Aí Mas Que também É divertido de fazer Mas E quando eu vou fazer Um personagem É Para mim Ele sempre Tem Tem composições Verídicas Dentro Mas A Chiquinha Gonzaga Quando eu fiz No teatro Apesar de ser A Chiquinha jovem Era um personagem Meio Espiritual Lúdico Era meio A consciência dela Não tinha essa Então Ali não me veio isso Quando eu fiz A Sarah Leiton No teatro Que é uma personagem Fictícia Eu pedi Eu pedi Para a doutora Mara Belal Fonoaudióloga Me apresentar Uma pessoa Que fosse autista Né E ela me apresentou A Julia Balducci E eu Me inspirei Muito na Julia Balducci Para fazer A Sarah Então a Sarah Apesar de ter sido Criada Como uma personagem Fictícia Eu trago ela Para o palco Como um mix Meu E da Julia De alguém real É E aí É É diferente Por quê? Porque Apesar de eu Não ter Um compromisso Específico Com a Julia Porque o Miguel Não escreveu Pensando nela Escreveu Pensando em mim Porque ele Vira e mexe Ele fala Eu acho que você Tem um tracinho Eu acho também Mas eu tinha Um compromisso Em ser Fidedigna E respeitosa Com o autismo E a isso Para mim Eu tendo Uma pessoa Eu sempre Me pautando Pela respiração dela Pelo que eu sentia dela Eu me sentia Respeitosa Com quem eu estava Retratando Que seria Alguém com autismo E esse espetáculo Foi um grande sucesso Também Né O som e a sílaba Foi um estouro Fez várias temporadas Né Temos previsão É para o próximo bloco Né Mas eu queria saber Tem que esperar Para o próximo bloco Gente Quem quiser saber Ótimo Deixa o gancho Espera o próximo bloco E falta a literatura É a última Querem fazer a última? Vai Estamos aqui Ah Então pronto Então vamos a ela Já perdi Vamos lá Agora para mim Se vocês quiserem Vamos lá Quem sabe empata É Aí a gente acaba Num empate Gusta a literatura Por favor Eu tenho uma chance Deu Então literatura Ah A história de Kafka E de suas cartas Escritas em nome De uma boneca Tem tomado os palcos Mas antes Tomou os livros Mas em que ano Se passam os relatos De Dora Diamond Escritos por George Jordi Sierra Isso Muito obrigada Porque a minha adicção Foi com Deus Já hoje Quer dizer Bem do espanhol Não do inglês Jordi Sierra E Fabra Muito bom Foi em 1921 1922 1923 Ou em 1924 Você sabe Você sabe que o André Dias Repete essa data Todos os dias No espetáculo Eu não estou nessa cena Eu deveria já ter registrado 24 Ah Não Pera A história Esse ano Se completam 100 anos Da história De Kafka e a boneca Então seria 1923 Tá Agora Kafka morre Em 1924 Ele escreve As cartas Pra menina Um ano Antes da morte dele Então a história Se passou Em 1923 Que ano que vem Vai se comemorar 100 anos Da morte de Kafka Isso eu sei Tá bom Eu acho que não tem Com que você concordar Pedro Eu vou chutar outra Então Só pra Joga aí Então lá 21 Vamos de 21 Pra ser diferente Pedro você está errado É 1923 Não Mas essa foi feita Pra eu errar Né Aí Você tem que brigar Com os nossos O nosso time De pesquisadores De pesquisadores Que fazem essas perguntas Com muito esmero Que vasculham A vida do nosso convidado E tiram todas elas Dali Realmente Eu não sei quem faz isso Não conheço esse time Mas aí você briga com eles Tá Pode deixar Vamos dar um e-mail Isso Não coloque meu nome Por favor Mas então Temos a grande Viteriosa Alessandra Temos Temos a vitória Temos a vitória E aí agora Pra coroar Essa vitória O nosso patrocinador A Encanto Corp Trouxe um presente Pra coroar Essa vitória Eu vou pegar Ali atrás Presente Consegue me dar aqui Muito obrigado Gente A grande Viteriosa Vamos encaixar Vitoriosa Monte Pascoal Dedicato Ah gente Exatamente Obrigada A Encanto Corp É o patrocinador Aqui do programa Que faz ele poder acontecer E a Encanto Corp Gosta exatamente disso De criar momentos especiais Coroar momentos E aí por isso Eles trouxeram Um presente especial Pra vocês Exatamente Esse que vai criar Outros momentos Sabe lá Deus Que vai acontecer Outras histórias Pra contar depois E onde a gente encontra A Encanto Corp A Encanto Corp Está em todas as redes sociais Como Encanto Corp Só procurar no Instagram No Facebook Enfim Nessa loucura De redes sociais Mas vocês também Encontram a Encanto Corp Deixando o seu legado E deixando um gostinho De quero mais Em vários teatros Por exemplo No Rio de Janeiro Que a Encanto Corp Está lá Com Funny Girl E a lojinha de Funny Exatamente Aqui em São Paulo Nós temos A lojinha de Matilda Que também tem Um pedacinho Da Encanto Corp Lá Então não deixe De passar nessas lojinhas Conferir os produtos Incríveis E conhecer toda a gama De momentos especiais Que a Encanto Corp Pode criar pra você É isso Ah e tem mais uma lojinha Mas a gente pode falar Hum A da Será que pode? Ah vamos falar Fala então Vamos lá Joga aí A Encanto Corp Estará num evento Muito importante Exatamente Que acontecerá Se eu não me engano Agora em novembro Então eu vou falar a data Vocês veem na descrição Desse vídeo Que é a lojinha Do Musical Bar Exatamente A segunda edição Desse evento Que a gente espera Que tenham várias edições ainda Porque o evento é muito bom Também fica a nossa dica Aí já no meio Do programa De conheçam esse evento E vai ter uma lojinha lá Só estamos sabendo disso Já não sabemos O que vai ter na lojinha Mas bem Tudo que tem a Encanto Corp É maravilhoso sempre Exatamente Então entre também no site No Instagram Do Musical Bar Pra saber quem são os confirmados Que vão estar no evento Pra garantir os seus ingressos Que eu sei que já estão quase no fim Se já não esgotados Mas vai lá conferir E com isso A Encanto Corp Deixa uma pergunta Pra gente Que é algo que aqui no Foieira A gente ama Sempre A gente adora esse momento A gente ama Esse momentinho A gente se coça pra chegar nele Que é Perrengues Perrengues E eu preciso contar Que eu e Isabel Fomos Assistir na estreia Estávamos lá Estávamos Oito minutos de aplausos De pé no final Vou te dizer Foi Oito minutos Que valeram muito a pena Ficar aplaudindo Foi lindo, lindo, lindo E No entanto Eu aplaudia Enquanto eu queria esganar Alguém É Vivemos um perrengue Na estreia Vivemos um perrengue Eu, quer dizer Eu vivi um perrengue Mas eu abstraí Isabel não conseguiu Abstrair tanto assim Esse perrengue Deu pra abstrair Porque estava muito próximo de mim Isa, conta aí Teu perrengue Estávamos ali lindos Na estreia Tínhamos nosso lugarzinho ali Eu falei pro Pedro Eu falei Deixa que eu sento Pra esse lado Porque eu quero ficar mais Aqui de ladinho Eu consigo enxergar melhor Meu sete graus de miopia Eu falei Preciso ficar aqui pro ladinho Erro meu Que doce erro Se eu soubesse Que aquela troca de lugar Acabaria com a minha experiência No teatro Eu não teria trocado Mas sentei Começou a peça A gente encontrou amigos Estávamos ansiosos E tinha um casal Na minha frente Muito apaixonado De passagem Um casal Se amando Intensamente No teatro É Só que eles se amavam Intensamente Durante o espetáculo Mas tinha som De chupão É isso? É Constantemente Muito som E braços Que vinham Braços que iam E um puxa E que tira lenço E aquilo foi me dando Uma gastura E eu não conseguia Mais me concentrar E eu vinha pra frente Eu dava um cutucão No braço Eu dava uma empurrada Na cadeira Pra ver se O momento de amor Me dava uma paz Mas foi assim Do primeiro minuto Ao último minuto De muito amor E pra fechar Consagrar Se você é o casal Que protagonizou isso Saiba que essa cena Nunca mais vai sair Da minha cabeça Agora a gente vai fazer mais O que você era fetiche Amor Você acabou de dar Um troféu pra eles Talvez Mas é porque a cena final Pra mim Fechou com chave de ouro Levantamos para as palmas Eu tentei abstrair Entrei ali um pouco E tal E aí na hora que fomos embora Batemos palma Ele ainda me dá um tapa Na bunda dela Instalado Pra sair do corredor Fez a última palma Do teatro É Aí eu falei Ah gente É isso né Acabou com a minha noite Porque ele também Inveja um pouco Não Nem foi tanto não Foi só um pouco mesmo Quem sabe Em outro lugar Seria inveja Olha Sinto dizer Mas você está dando ideia Pra muita gente Fazer igual Não façam Por favor Porque Quem fez lá Fez pra ser assistido mesmo Ninguém faz isso Numa plateia E num teatro Eu espero que não Não Ninguém faz isso Se não tiver esse intuito De estar sendo visto E notado Porque é um lugar pra isso O teatro é um lugar Onde no palco Tudo acontece Se você faz alguma coisa Que chama atenção na plateia Você também está fazendo Pra ser notado Porque há plateia Então Eu digo pra vocês Estou te contando Que eles estão super felizes Que você está contando Eu retiro tudo o que eu disse Que naquela noite você só olhou pra eles E outras pessoas Que têm essa vontade Agora vão falar assim Olha E eu retiro tudo o que eu disse Foi péssimo Foi péssimo Fetiche é isso, gente Eles poderiam ter apoiado Eu estava calma No meio da praça No meio da rua Entendeu? Vamos pra praça Pro meio da rua Vamos ser notados Sem encher a paciência Não, vamos pro teatro Por favor Arranja em outro lugar A parte que ela não está contando Porque ela é uma mulher elegante É de que ela ficou com ódio de vocês E a boca de vocês está no sapo É isso que vocês têm que lembrar Não façam isso Vamos limpar o karma Tá? Possivelmente Se eu tivesse um balde de pipoca Estaria na cabeça de vocês Se eu estivesse com um balde de pipoca O balde estaria na cabeça de vocês Tá? E se eu tivesse visto do palco Vocês teriam recebido muita atenção Talvez não aquela que vocês esperavam Toma essa Porque eu sou dessas Não são só vocês que gostam de aparecer E eu tenho mais experiência Eu não faria mais Eu não faria Nos meus espetáculos não aconselho Maravilhoso Eles começaram ficando muito felizes E agora estão muito tristes Agora estão acabados em casa Eu gosto disso Era isso que eu queria Pronto, agora estamos Muito obrigada Obrigada, Isabel Mas Cáfica é uma peça incrível E tem perrengue dentro dela Você já passou por algum nessa montagem? Coisas engraçadas Porque você troca de roupa Você joga uma saia E vem com outra saia E vai Aconteceu algo? Teve uma vez uma criança Que estava muito inquieta na plateia E os pais não estavam muito sabendo O que fazer com ela Em vez de acolher Eles tentavam calar a menina na marra Ela ficava mais inquieta ainda Então eu saí de cena Dentro do personagem Fui até a menina Fiz meio uma hipnose da sereia Cantando para ela Dei um beijinho na testa Aí a menina ficou quieta E a gente pôde terminar o espetáculo Mas a menina estava se jogando no chão Tudo, não sei o que Aí eu vim Foi assim Resolveu? Resolveu Olha Mas é um perrengue Imagina você estar fazendo um espetáculo Porque isso foi Em Porto Alegre Num teatro que era O palco é no meio E tem uma plateia de um lado E outra de outro Então não tinha como a plateia não ver Que a menina estava dando um petir Ela gritava e se jogava no chão E foi babado Isso requer um jogo de cintura gigantesco Porque é muito diferente O ao vivo nos dá esse lugar De tudo pode acontecer E a gente pode não ter controle nenhum Daquilo E tudo pode ser resolvido Ou tudo pode ficar pior ainda No caos E aí rolou uma hipnose Rolou uma hipnose Porque eu notei a menina E fui lá e resolviu o problema Não notei o casal na estreia Não teria sido tão delicado Então vamos para o nosso segundo sinal Por favor Muito obrigado E o segundo sinal do teatro É aquela hora que a gente já está A gente já está escutando a plateia encher Algumas pessoas começam a mão suar O pé a formigar O coração dispara Você tem algum desses Efeitos? As três batidinhas no palco Três batidinhas no palco Cada um tem um Você tem um Um ponto Não? Tudo bem E aqui no folheiro O segundo sinal É a hora de se vender É a hora de falar Onde a gente acha você O que está fazendo O que vem aí Onde a gente acha Estamos em cartaz Com o Kafka E a boneca viajante É uma boneca viajandona mesmo Tá? Não é infantil A classificação indicativa É a partir de dez anos de idade As crianças gostam muito Porque não tem como Porque o lado lúdico é inegável Por causa da boneca Mas a gente põe a classificação Indicativa a partir de dez anos Porque teoricamente É quando as crianças Começam a ficar menos inquietas Porque é um espetáculo adulto É a boneca viajante De Kafka Kafka e a boneca viajante Está em cartaz No teatro Vila Lobos No shopping Vila Lobos Aqui em São Paulo De sexta a domingo Sextas às nove da noite Sábado às oito da noite E domingos às seis da tarde A gente está em cartaz Até o dia dez de dezembro Aqui em São Paulo Os ingressos são pelo Simpla E ano que vem Ah não, deixa eu contar do Kafka ainda Kafka é a boneca viajante Em cena estamos Eu, Alessandra Maestrini Lilian Valesca André Dias Carol Garcia A direção é de João Fonseca Direção musical de Tony Luquezzi Direção de movimento de Márcia Rubim Cenário de Nelo Marese Figurino de João Pimenta A produção é da Sevens Produções Artísticas E a delização é de Felipe Heráclito Lima E o texto lindíssimo Primoroso é do Rafael Primor Ano que vem No Disney Plus Estreia a série original O Som e a Sílaba De Miguel Falabella A série é baseada Na peça O musical Que vocês devem ter assistido O Som e a Sílaba Que ele escreveu pra mim Com personagens escritos Especialmente pra Mirna Rubim também Sendo que na série Você tem Além de mim De Mirna Você tem Outros personagens Todos os personagens citados No espetáculo Existem na série Então você tem O namorado da Sarah Você tem o irmão dela Os pais Ela criança Tem a filha de Leonor Tem Inúmeros personagens Inclusive tem participação Especial de Estela Miranda Hilária É Tá bem, bem lindo Eu consegui assistir A cinco episódios São oito Acho que semana que vem Agora eu consigo assistir Mais três E eu chorei Ao final de todos Chorei de beleza Ai que lindo É isso que a gente tem E a gente já recebeu Inclusive alguém Que está no elenco também Quem é a Julia? Exatamente O perrengue dela Inclusive é sobre Sobre a sílaba Exato Contou um perrengue Maravilhoso Qual? Que ela foi gravar Uma cena Na bolsa A lente de contato A lente de contato dela Que ela não estava Acostumada a usar Ela colocou uma lente de contato E ela não estava Enxergando mais nada Era uma cena dramática Maravilhoso Com fumaça Ela contou É maravilhoso o perrengue Inclusive assistam Esse episódio dela Que está maravilhoso Ela conta esse perrengue Melhor do que a gente Vai saber contar aqui agora A Julia Eu fui assistir Barno E eu não conhecia Quer dizer Já tinha visto ela Em outros espetáculos Mas em Barno Eu fiquei tão encantada Que ela canta Aquela música linda E é meio operística também E está linda E tal Eu liguei para o Miguel Mandei mensagem do teatro Eu falei Achei a Dini Você tem que assistir a Barno Aí ele foi Eu falei Vai assistir Você vai ver a Dini Ou a Dini Ou a Mirna Jovem E aí o Miguel falou Então vou fazer Ela faz os dois Ela alterna Ela faz a Mirna Jovem E a filha da Leonor Maravilhoso E o que mais? O que mais? E no Disney Plus Essa série escrita por Miguel Falabella Com a direção maravilhosa De Juliana Von Lanten E de Sininha de Paulo Tem data já? Eu acho Eu acho que é o começo do segundo semestre Do ano que vem Mas é Disney Deixa eles falarem melhor Eu acho Pelo andar da carruagem Me parece Sim Bem temos Então vem aí Vem aí Ia ser esse ano Mas teve greve em Hollywood Teve um monte de coisa acontecendo As coisas foram Atrasando Mas vem aí Está chegando Certeza Temos mais Vem aí Alessandra Mais vem aí Olha Tem A gente Está sendo sondado A gente está começando Algumas reuniões Com o Claudio Botelho Charles Miller Para fazer uma série Do Sétimo Musical Hum Hum Olha Eu gostei desse Vem aí Que ele já tem mais gostinho É Vem com camadas Gostei Olha Aí eu fico bem animada Estamos agora também Muito animados inclusive Muito bom Eu estou aqui já Me coçando Muito bom E se você também quiser saber De todos esses Vem aí Se você quiser encontrar Todas essas informações Inclusive sobre Kafka E a boneca viajante Você tem que entrar No nosso site Foyer.digital Para saber tudo Saber o horário Onde você compra Saber de todos esses Vem aí E aproveita também Baixa o aplicativo Para você ter tudo isso Na palma da sua mão Exatamente Temos Zabel Branquinha Temos tudo Eu ia te pedir Para você falar As redes sociais Do programa Pedro Ah mas talvez eu erro Não quer falar Não Essa semana não Vamos lá então Hoje eu não trouxe anotado Você vai entender já porquê O nosso Instagram é Foyer Programa E o nosso Youtube É Programa Foyer Muito bem Contraram com o FUN Toda semana Hoje eu acertei Boa E da hoje você veio Não deixa de seguir Acompanha a gente também Pelo Youtube Ativa o sininho Para receber Sempre que sair Episódio E também não esquece De seguir a gente Pelo Spotify E lá você pode Avaliar o nosso programa É isso O meu Instagram É Alessandra Maestrine Vai aparecer O microfonezinho Do lado Tá E o meu TikTok Também Alessandra Maestrine TikTok Meu TikTok é bombado Eu vi Tu viu Eu vi É muito bombado Eu tô acho que Com uns 17 milhões De curtidas Eu botei até um vídeo Lá Que as Eu sou mais curtida Que muita gente Gente Eu não vou citar Que é pra não parecer Que eu tô coisa Mas é uma gente Assim Que eu não sonho Nem Fala assim O que? Falando não sabe Nem que eu existo Mas eu sou mais curtida Vai ver meu TikTok Mas seu TikTok Eu tinha uma coisa Que eu lembro Um tempo atrás Que eu olhei E não era você Que mexia Não sou eu Mas também Ah não é? Eu as vezes As vezes faço umas lives Agora tenho feito mais Porque a Jess Que pra mim O nome artístico dela é Jess Que é a Jessica Cristina É a fundadora Do Maestrine Love Que é o meu maior fã clube E ela é tão maravilhosa Fazendo redes sociais Ela está aberta a contratações Procure Jessica Cristina É E divulgo mesmo Porque ela é maravilhosa Que o meu fã clube Tem mais seguidor que eu E ela tinha um TikTok Que era do Maestrine Love Mas ela mesmo Lá pela estante Falou Aleia Vamos passar pro teu nome Porque vai dobrar O número de seguidores Não deu outro Multiplicou Ao cubo E agora estamos aí Com milhões de curtidas Maravilhosos 17 milhões Sei lá E E E E aí as vezes Eu faço live Porque ela fala assim Não, agora você tem que estar Mais presente Mas quem mais posta Quem faz a curadoria É ela São todas as coisas minhas Não é da Bozena só Tem todos os meus Tem teatro Tem musical Tem cinema Tem televisão Vários personagens E vira e mexe Eu apareço lá Fazendo uma live Batendo um papo com vocês Muito bom E estaremos na próxima então Com certeza Temos o programa? Temos, Pedro Amaral Muito obrigado A gente tava muito ansioso De receber Muito ansioso De receber Até que enfim Até que enfim Deu certo Temos Então por favor O nosso terceiro sinal Beijo Gente, tem que Ai, nós cortamos Vamos Temos 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 Legenda Adriana Zanotto